Como gerar um QR Code gratuito e fácil? Você entra em qualquer site, qualquer link que você quer compartilhar, clica no local onde não há um link, no botão direito, usando o Chrome como navegador, depois clica aqui em criar código QR para esta página, ele vai gerar aqui em cima, e aí ele vai mostrar o link onde está, e você só faz o download. E pronto, seu QR Code está pronto. Obrigado. Obrigado.